O governo de Goiás lançou, em maio do ano passado, uma parceria com a La Liga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol para o desenvolvimento de atividades esportivas no estado de Goiás. É trazer o que há de melhor para a gente conseguir ter esse cuidado com as nossas crianças, nossos adolescentes que estão espalhados, principalmente nas comunidades mais carentes do estado, e que eles recebam o que há de melhor, recebam a disciplina, a metodologia entre as três maiores entidades futebolísticas do mundo. Então eles vão receber, além dessa metodologia, isso é importante frisar aqui agora, crianças de 8 a 17 anos que estão sendo cadastradas vão receber chuteira, vão receber calça, identificada La Liga e Governo do Estado, vão receber equipamentos de treinamento como cones, pratos, que se usam, apito, que se usam em treinamentos normais, bola da melhor qualidade, enfim, o que há de melhor no treinamento mundial, o governo do estado de Goiás está oferecendo para essas crianças. O estado de Goiás é o primeiro do Brasil a fazer esse convênio com os espanhóis, situação que, segundo o superintendente Antônio Carneiro, é uma condição muito positiva para o povo goiano. Ah, sem dúvida nenhuma, é um motivo de orgulho, a gente vê, e o governador Ronaldo Caiado dá essa determinação para o secretário Henderson Rodrigues aqui e para todas as secretarias, que a gente tem um foco na qualidade do serviço que a gente entrega para a população. Então a gente foi buscar aquilo que tem de melhor, então a parceria com a La Liga para a gente é algo que tenho certeza que vai emancipar e vai criar um sentimento de orgulho em cada cidade que está envolvida nesse projeto. Pioneiro no Brasil, o projeto não é novidade para a La Liga, que mantém uma fundação para investir em outros projetos sociais em vários países. A Fundação La Liga tem uma atuação social muito bonita, mundo afora, desde pessoas com cortadoras de necessidades especiais, eles fazem campeonatos dentro da Espanha, eles fazem atividades com comunidades carentes, mundo afora, El Salvador, Colombo, como eu falei, na África, enfim, cada realidade eles executam isso. É claro que eu imagino que se houver o olhar clínico e se acharem grandes talentos, eles vão ter essa atenção especializada nisso, mas com certeza o foco não é esse. O foco é de emancipação do cidadão, tirar essas pessoas de situação de vulnerabilidade como a droga, a depressão, enfim, e trazer eles para o esporte, que é, sem dúvida, um canal mais emancipador para a gente conseguir tirar essas crianças da vulnerabilidade. A expectativa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer é atender de 3 a 4 mil crianças, de 8 a 17 anos, neste primeiro módulo, que começa a ser implantado em 23 cidades. Esses municípios precisam disponibilizar locais públicos para a realização das atividades e foram os responsáveis pela captação de profissionais de educação física para fazerem parte do projeto. Antes de iniciarem os trabalhos, esses professores passaram por um processo de capacitação com profissionais da própria La Liga. Até porque o sucesso desse projeto pode resultar em um intercâmbio para a Europa. Se todos olharem aí, a Fundação La Liga fez uma parceria com o El Salvador e trouxe crianças de El Salvador para a Espanha, conheceram estruturas de grandes times mundiais lá, que tem do Atlético de Madrid, do Real Madrid, do Barcelona, enfim, do espanhol. Eles visitaram, conheceram centros de treinamento e a gente tem, sim, a médio e longo prazo, essa intenção através da Secretaria de Esportes e do governo do Estado de Goiás, de fazer esse intercâmbio e várias outras atividades, eventos, campeonatos entre essas cidades participantes para que a gente faça festivais de esporte, intercâmbio de experiências, enfim, eu acho que o nosso sonho não pode ser limitado. Todos os projetos possíveis a gente vai fazer aqui ao longo desse projeto em parceria com a La Liga. Até por isso, além das atividades esportivas, aulas de línguas estrangeiras também devem ser implementadas ao longo da parceria. Um dos módulos que a La Liga faz também é o inglês instrumental e o espanhol instrumental. Então, a gente tem essa intenção, essa já a médio prazo, para a gente fazer um módulo de inglês e espanhol instrumental, claro, com os profissionais deles. A gente vai ver, basicamente, primeiro o método online, mas é possível alguma aula que ia pular presencial, mas isso ainda vai ser desenhado com os profissionais da La Liga. Até o momento, foi investido cerca de um milhão de reais no projeto, principalmente para a aquisição de materiais esportivos. E a expectativa da secretaria é consolidá-lo ainda neste primeiro semestre. Para saber a lista de cidades participantes e também fazer a sua inscrição, acesse o site www.esporte.gov.br.